Música Vamos aplaudir Nossa Senhora da Penha! Viva Nossa Senhora da Penha! Viva! Gente, vocês sabiam que um abraço ele pode curar? Um abraço ele pode libertar? Um abraço ele pode transformar? Diante da imagem de Nossa Senhora da Penha, aqui, momento de fé, abraça a pessoa que está do seu lado, abraça, abraça! Você vai cantar pra ela, você vai cantar muito lindo pra essa pessoa, abraça, continua abraçando! Com minha alma, retorna a tua paz, confiação, confiação...